Bom dia galera, estou por aqui ainda viu, por aqui cuja para cuidar Bora minho, bora minho, cuja minho, olha minho, é desse modelo, cuja, cuja para cuidar Isso é formiga, o setor é formiga, de luxo, o setor está de luxo, cuida É desse modelo, cuja para cuidar Já foi embora todo mundo, só está aí o Goya e Dudu por aqui O resto já foram todos, todos já foram embora já, cuja para cuidar